Boa noite pessoal, vamos agora dar início a live do simulado para fiscal de obras do município de Trindade, Goiás Se você que chegou aqui e não conseguiu fazer a matrícula no simulado, não se preocupe, vai ter o simulado 2 em breve aqui para vocês Então fiquem ligados aí, quem quiser participar do próximo simulado, já deixa o joinha no vídeo aqui, deixa o comentário também aqui no vídeo que é muito importante E vamos lá, bem, quando eu sair da tela aqui é porque o simulado vai começar para vocês, tudo bem? Como é que vai ser o simulado? Vocês já estão aí com a prova na mão, ok? São 20 questões de português exclusivas da banca e DIB e 20 questões do conteúdo específico, tá? Não ficou nenhum assunto de fora, tá pessoal? E outra coisa, tem questões também aí da banca e DIB do específico, não é a maioria, são algumas outras aí que é da DIB Então, como vai funcionar? Esta live, né, vídeo live, vai ter duração de 2 horas A cada meia hora, vai aparecer aqui o tempo na tela para vocês, marcando, para vocês se orientarem no tempo E assim que terminar o gabarito, você pode terminar a prova em 15 minutos, termina em 15 minutos, manda lá no grupo o gabarito preenchido com o seu nome E todas as alternativas lá preenchidas, ok? Manda para mim que no outro dia eu lanço lá um PDF com o resultado da prova, tá? É... e a colocação de cada um que fez o simulado, tudo bem? Então, eu estarei aqui no chat online para tirar qualquer dúvidas que vocês possam ter Exceto com relação à ajuda nas questões, eu não vou agitar em nada, tá? Lembrando, mais uma vez, como eu disse, não aceito recurso, ok? Esse bar não vai ter aceitação de recurso, tá ok, pessoal? Então, vamos lá começar, todo mundo preparado aí? Espero que vocês já não tenham começado a fazer as questões, seriamente, comecem a fazer questões assim que eu sair da tela aqui E vamos lá, vocês agora têm duas horas de oração para fazer essa prova Terminou o gabarito? Envia para mim no grupo, tá? No grupo do simulado, bem? Lembrando vocês que o grupo já está aberto, né? Eu já anunciei lá no grupo, o grupo já está aberto para vocês mandarem o PDF para mim respondido E vamos lá, tá? Boa sorte a todo mundo, espero que todo mundo arrebente aqui nessa prova E vamos lá para o simulado, tchau! E vamos lá, tchau! 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 Tchau!